Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês que estão aí do outro lado uma receitinha bem fácil e simples de preparar. Na verdade hoje eu trouxe um suco para vocês. Hum, que delícia! E sabe do que é o nosso suco de hoje? Milho! Quem gosta de suco de milho? Aliás, quem tomou já suco de milho? Quem ainda não tomou, corre fazer essa receitinha que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Suco de milho bem geladinho, gente, é tudo de bom. Eu confesso para vocês que hoje eu vou fazer esse nosso suco de milho com latinha, milho de latinha. Mas eu já fiz com espiga natural e hoje eu não tenho. Com de latinha eu nunca fiz. Então hoje também vai ser um teste para mim, mas eu acho que vai ficar muito bom. Porque a espiga natural fica uma delícia, tudo de bom. E para esse suco de milho, você sabe o que a gente vai precisar? Apenas a gente vai precisar de uma latinha de milho verde, um litro de leite, 250 ml de água e uma caixinha de leite condensado. Tudo de bom, né gente? Então chega de lero, lero e bora preparar esse suco? Vem aprender comigo. Bom, eu já estou com os meus ingredientes tudo separadinho aqui e é claro com o meu liquidificador, né? Então de início o que a gente vai precisar para começar o nosso suco? A gente vai pegar o nosso milho, eu já tirei toda a água dele, tá? Só tá o milho mesmo e a gente vai colocar ele no liquidificador com 250 ml de água e a gente vai colocar, a gente não vai colocar o litro todo de início, tá? A gente vai colocar meio litro de leite, tá? No liquidificador. Deixa eu ver aqui meus ml, é aqui. Então a gente vai bater meio litro de leite, tá? Depois que a gente vai usar o restante do leite. Então ó, de início é isso aqui que a gente vai bater no liquidificador. Então bora bater. Prontinho. A metade do nosso suco já está aqui, eu já bati ele. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, eu já deixei aqui ó, reservado, uma panelinha, porque a gente vai ter que levar esse suco no fogo, gente. Isso mesmo, vai ter que levar para poder engrossar esse suco um pouco, tá? E uma peneirinha. Então a gente, ó, depois de batido, a gente vai coar esse líquido, ó. Por quê? Porque ele solta o bagaço da espiga do milho, né, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então não é legal isso aqui, né? No suco. Então a gente tem que coar para ficar apenas o líquido. Pronto. Já coei, ó, todo o nosso líquido. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levar no fogo para ele estar dando uma pequena engrossada. Olha como fica bonito. E agora eu vou ficar mexendo até dar uma engrossada, tá? E, ó gente, eu vou lembrando aqui vocês. Eu já fiz aqui no canal receitinha de bolo de milho. Bom, bolo de milho a maioria das pessoas sabem fazer, né? Mas vai conferir a receitinha do bolo do milho, que eu já fiz aqui no canal, é milho de latinha. Hum, ficou super bom, hein? Muito saboroso. Quem não conferiu, corre lá conferir essa receitinha. Que é tudo de bom. E quem ainda não está inscrito, corre, se inscreve. Você caiu de paraquedas aqui no nosso canal? Meu Deus, tá esperando o quê para se inscrever? Se inscreve, dá seu like, não esquece de ativar o sininho, tá? E deixe lá nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam do suco de milho que a gente está preparando hoje? Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar essa receitinha. Olha, gente, já deixei aqui, ó, 10 minutinhos, ó, já é o suficiente. Fica tudo de bom. Agora eu vou deixar dar uma esfriada para a gente terminar de fazer o nosso suco, tá? Prontinho, ó. Aqui eu já deixei esfriando o nosso líquido. E agora eu vou voltar ele para o liquidificador. E a gente vai acrescentar o restante do leite. Então, vamos pôr aqui o leite. Eu acho, no meu gosto, é que não tem necessidade do açúcar, tá? Porque o leite condensado já adora. Se vocês quiserem estar fazendo ele também com açúcar, pode estar fazendo. Mas aqui eu vou acrescentar o leite condensado. Então, vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado. Agora, já com o nosso leite condensado, o que a gente vai fazer? Voltar a bater. Prontinho, ó. Já deixei batendo aqui, ó, 2 minutinhos, tá? Olha como ele ficou. Olha que coisa linda que ficou, tá vendo? Agora, gente, eu vou levar ele mais um pouco na geladeira para ficar bem geladinho, para a gente estar servindo bem geladinho. E já eu volto com vocês. Olha só, já deixei o suco aqui mesmo, para ficar bem geladinho. Nem tirei do copo, ó. E já vou estar servindo aqui, para a gente estar tomando juntinho esse suco. Gente, ele fica bem cremoso. Olha só, que coisa mais linda. Vamos experimentar servidos? Sintam-se todos servidos. Gente, é tudo de bom o suco. Não, sério mesmo, é bom demais esse suco. E geladinho, melhor ainda. Pode fazer aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês vão adorar. Claro, para quem gosta de milho, né? É tudo de bom. Muito bom mesmo. Olha, e a caixinha de leite condensado já é o suficiente. Você não precisa acrescentar mais açúcar. E, de repente, se você acha que, às vezes, uma caixinha vai ficar muito doce, o meu paladar está bom. Vocês podem estar colocando meia caixinha de leite condensado. Experimenta, dá uma batida e experimenta. E vai colocando conforme você acha que é necessário para o seu paladar. Para mim, uma caixinha é o suficiente. Fica tudo de bom. Muito bom mesmo, gente. Pode fazer aí. Vocês vão amar esse suco. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, dá aquele like bem esperto para fortalecer o nosso canal. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho